Meus queridos, eu quero agradecer ao Cleverson e à Sandra. Acabou de chegar aqui pelos correios a caçadora que foi sorteada na promoção caçadora a melhor do Brasil, que veio aqui para São Francisco do Guaporé. E eu quero agradecer a confiança e também o trabalho da CO2 Brasil. Então eu quero aqui fazer só o registro da chegada dela. Acabei de abrir e está aqui. Acabou de chegar, está aqui a encomenda, vindo pelo correio. E acabou de chegar aqui a minha caçadora a melhor do Brasil. Legenda Adriana Zanotto